Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal e um vlog do jeito que vocês gostam, rotina, vida real. Vou mostrar pra vocês um pouquinho das compras que eu fiz no supermercado, se vocês gostarem deixa seu like, se inscreve aqui no canal também pra fazer parte dessa família e vem acompanhar os próximos vídeos, então bora lá. A Manuzinha tá ali comendo pera, que delícia, gostoso? Eu vou mostrar pra vocês aqui, é oi, tudo que eu comprei, vamos lá. Ó, coisinhas da semana, tá gente? Esse aqui é chocotone, comprei dois, um pra mim e um pra minha mãe, que tava na promoção, aí eu falei, ah, vou levar, eu sei que meus irmãos gostam também. Comprei frutas e tem mamão, maçã, ame... acho que é ameixa esse aqui. Eu comprei porque a Manu gostou uma vez e agora ela come. Tem kiwi, banana... Comprei essa saladinha, gente, é uma delícia, sério, pra comer no dia a dia, assim, quando você tá com pressa, não deu tempo de fazer nada. Ó, é bem gostosa, uma saladinha completa. Aí comprei um pãozinho, é, salgadinho, besteira, né, Ana Maria, é, bananinha, ovos, a Manu adora, e aí eu sempre faço ovo mexido, omelete, um monte de coisa que dá pra fazer aí. Doritos, comprei gelatina zero, vou fazer, vou ver se eu gosto. Tem pãozinho de queijo, leite condensado, tem creme de leite também, se eu for fazer algum doce. A perinha, né, que eu abri pra dar pra ela, que tem produtinhos de limpeza. Esse destaque aqui pra laminados, ó, pra esse piso aqui, é muito bom, gostei bastante. Aí tem álcool, sabão líquido, água de coco, Activia Zero, suquinho natural, e esse suquinho natural também de caju. E é, essas comprinhas, gente. Eu até ia gravar pra vocês lá no mercado, só que eu tinha esquecido celular no carro, até gravei no começo do vídeo aí pra vocês. Eu indo até o mercado, depois guardando as compras no carro, porque eu só fui lembrar do celular depois, quando já tava dentro do mercado, carrinho com as compras, aí eu, ah, não vou voltar lá no carro, vou pegar o celular. E com a Manu também, enfim. E aí eu gravei isso na hora que eu tava indo embora mesmo. Mas é isso, basicamente tudo que eu comprei, é, vou guardar as compras e vou mostrar pra vocês também. Que já tinha creme de leite aqui na geladeira e eu comprei outro, eu sou muito doida, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Oi, meu povo! Dia seguinte, ontem, depois que eu guardei as compras pra vocês, mostrei lá, não fiz mais nada. Na verdade eu só fiquei assistindo filme, depois que a Manu dormiu, dei banho nela, enfim. E fiquei assistindo filme e tal, descansando um pouquinho. Mas hoje já tenho um montão de coisas pra fazer, eu tô arrumada, né? Na verdade fiz uma makezinha aqui. Ai, minha unha tá enroscando no cabelo. Porque minha unha já tá caindo, na verdade, essa aqui já caiu, e essa aqui já caiu também. Eu vou fazer manutenção, que dia? Quinta-feira eu vou fazer manutenção das minhas unhas, porque já estão, uó, né? Caindo tudo. Mas é só essas que caíram mesmo. Aí elas ficam soltando embaixo e dão uma enroscada em todo lugar. Mas é isso, eu vou pro escritório hoje, vou mostrar pra vocês também como que tá lá. Muitas pessoas estavam com dúvidas de como que iria ficar em relação ao escritório, como não tô mais com a minha loja de roupas. Como que ficaria o escritório, enfim, como se eu continuaria com ele. Até então eu tô com planos de continuar com o escritório. Tanto porque, assim, aqui em casa eu não tenho muito espaço pra gravar. Por exemplo, se eu quiser fazer vídeo de look, um espaço cenário de make, chamar alguém pra gravar comigo, fazer alguma reunião, alguma coisa, não tem espaço. Eu também tenho uma funcionária que trabalha comigo e hoje ela tá fazendo a parte de assessoria. Ela vai aprender também a fazer edição de vídeo. Muitas coisas aí, né? Já tô vendo os cursos pra ela se profissionalizar e fazer e se especializar pra poder trabalhar comigo nessa parte do YouTube. E não mais na parte de loja, enfim. Que ela trabalhava antes. E ela super gostou da ideia, tá dando certo. Hoje eu vou pra lá também. Tô ensinando ela a fazer umas coisas. E é isso, gente. Estamos seguindo nessa área aí. E estamos seguindo nessa parte porque eu preciso muito de alguém também pra fazer assessoria, edição de vídeo. Enfim, então tudo isso é um baita trabalhão, né? E mais aos pouquinhos a gente vai se ajeitando. E é isso, meu povo. Eu vou lá pro escritório, vou gravar pra vocês como que tá lá. E a gente vai almoçar lá também. Vou levar a Manu, Manu tá comigo? Vou levar uma marmitinha aqui e eu esquento lá e como. Bom, gente, cheguei aqui no escritório que eu comentei com vocês. Vou mostrar como é que tá. Tem muita coisa que eu ainda quero arrumar, deixar ele bem mais bonitinho ainda. Fazer uns cenários legais. Já tá quase pronto, tá? A gente já tirou alguns móveis que não tava usando mais. E só falta mesmo organizar e decorar, deixar ele bem legal. E a Manu tá fazendo... Mexe aí, não. Eu até queria vir mais vezes pra cá, só que, gente, com essa criança não dá, vocês não tem noção. Ela tá com terror aqui e eu não consigo fazer nada. Então, por isso que muitas vezes eu prefiro ficar trabalhando em casa. Mas quando ela não estiver comigo, eu preciso organizar pra vir fazer as coisas aqui, que é bem melhor. Mas, ó, vou mostrar aqui. Ó, a porta de entrada, que tá cozinha, pra quem não conhece. E assim, coloquei minha penteadeira aqui. A Camille tá aqui. Coloquei essa penteadeira aqui, tá uma baguncinha. Ó, o espelho aqui também. Tem essa arara, que dá pra colocar umas roupas. O sofazinho tá pra cá. É... Ó, tá vendo? Tá bagunçado ainda. Tem o guarda-roupa. E aqui a parte que tá mais arrumadinha, ó. Do cenário. Mas ainda assim tem bastante coisa pra fazer. E aqui a vista. Ó, tem essa sacada. E é basicamente isso. Então, depois que eu decorar tudo bonitinho, vou mostrando pra vocês como é que vai ficar. Porque tá bagunçado, tá abandonado. Bom, gente, eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de um pouquinho da minha rotina. Vou trazer vídeos mais longos, tá? E que dessa vez eu não consegui gravar tanto, tanto pra vocês. Porque acabei passando mal de novo. Enfim, tô com a intoxicação alimentar bem chatinha. Mas é isso. Eu consegui até gravar bastante coisa. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal também. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Arroba Gabi Maguissan. E no TikTok também. Também é Gabi Maguissan. Eu tô todos os dias por lá postando vídeos pra vocês. No TikTok eu posto até 5 videozinhos por dia. Então tô bastante empenhada. Me sigam por lá, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau.